E sucesso também tem feito esses estudantes que eu vou te mostrar agora. São 68 feras da região, matriculados. Todos eles na rede estadual estão se preparando agora para participar de um intercâmbio internacional. Ó, para a maioria deles, esta é a primeira vez, primeira experiência fora do país e vai ter três meses de duração. Veja só que legal. Aos 16 anos, Vitor Hugo vai entrar em um avião. O embarque não é a passeio. Ele é um dos 500 alunos selecionados no estado de São Paulo no projeto Prontos para o Mundo, que oferece intercâmbio para alunos da rede pública. Os destinos são Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido. Nunca viajei sem minha mãe, sem meu pai. Estou indo para um país sozinho, por três meses, longe de todo mundo. Então a gente fica um pouquinho apreensivo, mas pretendo fazer um networking lá, conhecer um pessoal. Melhorar a minha fala e conhecer umas culturas novas. Representando o Mirassol, Vitor está bastante animado para viver esta experiência. Sonha em ser empreendedor e acredita que o intercâmbio vai ser um diferencial na carreira. A gente busca conhecer gente que trabalha nessa área lá, como que funciona lá, porque é completamente diferente daqui. Então, se eu tiver a oportunidade de conhecer alguém que empreende lá, seja uma empresa grande, uma empresa pequena, eu vou tentar aproveitar essa oportunidade de conversar com aquela pessoa e descobrir como é lá. A conquista do Vitor Hugo é algo muito importante, porque mostra para a gente que o nosso trabalho está surtindo efeito. E que esse é o caminho. A gente precisa continuar acreditando nos sonhos dos nossos alunos e não deixar o trabalho perder a qualidade. Aline é professora de inglês na Escola Estadual Edmur Neves e já deu aulas para o Vitor Hugo. Está orgulhosa do aluno e confiante no quanto o intercâmbio vai fazer diferença, não só no desempenho profissional do jovem. Ele vai desenvolver a escrita, a oralidade, vai desenvolver a audição agora, fora a oportunidade que ele vai ter de se relacionar com pessoas nativas de língua inglesa. É diferente da conversar em inglês no nosso país. Nessa sala, inclusive, eu tenho alunos que têm o sonho de estudar fora do país, então eu quero estar sempre estimulando os alunos a estudar mais para conseguir esses objetivos. Em Jassi, o Lucas, de 15 anos, foi o aluno selecionado. Ele teve boas notas no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP, e também se destacou nas aulas de inglês disponibilizadas pelo programa Prontos para o Mundo. O curso em si é muito acolhedor, ele faz muitas perguntas e força o seu inglês mesmo. Eu tenho grandes expectativas para o intercâmbio, estou muito feliz. É isso aí, parabéns para todos que conseguiram essa oportunidade, porque não é fácil não. É mais uma prova e eu tenho a obrigação de dizer isso. Muitas vezes as pessoas têm preconceito do ensino público. É claro que sempre tem um ou outro que acaba contaminando, não quer saber de nada. responde, maltrata, professor, educador, gestor, mas tem muita gente que quer e eles representam essa maioria.